E aí gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Corvo, trazendo mais um vídeo. E manos, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente. Tô aqui com um presentinho que a GearBest me mandou. Pra quem não sabe, GearBest é um dos melhores sites pra você comprar tecnologia. Eles tem uns preços muito bons e eles me mandaram algumas coisas. Essa aqui é a primeira delas que chegou. Então eu vou fazer um unboxing aqui de leve. Finge que eu não abri esse pacote e que aquilo ali tá aqui dentro, beleza? Vamos fazer um truque de mágica de edição aqui, ó. Uau, olha só, acabei de receber esse pacote. Ele ainda não foi aberto. Então vamos abrir esse pacote juntos. Olha só, cara. Eu abri. Vamos ver o que tem dentro, cara. Fitness tracker. Isso aqui é pra pessoas fitness que nem eu. Porque eu sou muito gordo já, né? Como vocês podem ver pela minha mão. Não, mas é sério. Agora eu sou fitness. Vocês não sabem disso porque vocês não têm tanto contato assim com a minha vida pessoal. Mas, recentemente, eu comecei a correr, correr no parque com a Letícia. E, cara, isso aqui vai me ajudar bastante. É muito bom pra quem faz exercício, quem faz academia e tudo mais. E o que que é essa paradinha aqui, caras? Vamos lá. Tá. O que que é isso aqui? Gente, isso aqui é basicamente um reloginho. Na verdade, isso aqui não chama reloginho. Isso aqui chama Smart Band. Normalmente, você bota aqui no pulso e ele pega os seus batimentos cardíacos. Ele faz um monte de leituras aí, um monte de parada da hora. A gente tem um manualzinho aqui, ele deve ensinar as paradas. Mas ele tem vários, vários, vários modos. Dá pra você pôr alarme, dá pra você pôr uma acaralhada de coisa aqui. Eu não sei mexer ainda, então não tem como eu falar pra vocês todas as funções que ele tem. Mas, cara, isso aqui é baratinho, é muito da hora. Deixa eu ver se eu consigo ligar essa bagaça. Eu não sei como é que liga. Então, basicamente, eu não sei se veio carregado ou não. Então, é assim que fica, ó. É bonitão, é da hora. Ele tá descarregado, então eu não vou conseguir ligar ele pra vocês agora. Tem que ficar aí duas horas ligado. E como eu queria fazer esse unboxing, a minha primeira impressão mesmo, não vou conseguir ligar ele. Mas no próximo unboxing, o próximo produto que for chegar, eu vou mostrar esse aqui ligado pra vocês como que funciona. Então, entra aí no primeiro link aí da descrição. Vai ter o link da Gearbest, vai ter o link desse produto. E dessa categoria de produtos, que são os Smartbands, né? Tem umas outras paradas da hora lá, galera. Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E é nóis, galera. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.